Alô, melhor idade, como vai? Alô, melhor idade, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Alô, melhor idade, como vai? Amigo, que bom que você veio Foi Jesus que te chamou E você aceitou Amigo, que bom, que bom que você veio Amigo, que bom, que bom que você veio Alô, meus amigos da melhor idade Venha você também para o nosso encontro Viva a maturidade Gente dos quatro cantos aqui se reúne Lá vem caravanas de várias cidades São organizadas por coordenadores Que tratam a todos com dignidade Ao romper o dia embarca nos ombros Fazem oração com fé e humildade Pedindo a Deus a proteção divina A mais um encontro da melhor idade A melhor idade se junte com a gente Procurem os grupos e façam a inscrição O mais importante é ter felicidade Dançando embalado por esta canção Aqui nossa gente não tem preconceito Pois perante Deus somos todos iguais Aproveitem bem a cada momento Que siga em frente você é capaz Venha você também participar do nosso encontro Gente dos quatro cantos com Tony Matias Você que me ouve eu te faço um convite Venha conhecer o encontro regional Vem ver a pureza, vem ver a alegria Estampada no rosto do povo em geral Vem dos quatro cantos Bertone e Matias Tocando a sambona, teclada e violão E a pista incendeia de tanta alegria E o povo dançando e achando bom Para quem não dança escute um conselho Não fique em casa e venha pra cá De volta alegria e não uma solidão Vem ver os amigos e compartilhar A gaita tocando e o povo dançando Todos condensando, fazendo amizade E muitos abraços, suspiros e beijos A mais um encontro da melhor idade Fui uma criança que amadureceu Mas nunca deixei de sorrir e cantar Não me preocupo com a minha idade Me vejo sem pressa ao tempo passar Meus cabelos brancos são o resto da infância Que mostra o passado de luta sem fim Nesta longa estrada fui um peregrino Seguindo o destino que Deus fez pra mim É assim o nosso encontro, gente dos quatro cantos Viva a maturidade, fecha a gaita caiteiro É isso aí, estamos chegando ao final de mais um ano E esse foi o último Viva a maturidade, gente dos quatro cantos Abençoa, gente dos quatro cantos Abençoa, senhoras famílias, amém Abençoa, senhoras famílias, a minha, a sua, a nossa também E aquele abraço para seu amigo, que bom que você veio Feliz Natal e um próspero ano novo São os votos de Tony Matias e equipe Viva a Maturidade Gente dos quatro cantos Vamos, vamos, sintonizar o nosso coração Tony Matias quer te desejar Muita paz, saúde e união Feliz Natal e feliz ano novo Juntos e mãos dadas Vamos viver e cantar tudo de novo O que você fez? O que você fez?